Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra quem tem mais tem 10, quem não tem corre atrás é galera, eu trago aqui uma notícia sobre o Davidson e quero muito a opinião de vocês sobre essa situação um blog aqui está falando uma questão sobre o Davidson eu não sei se é verdade e nem quero que seja verdade e também não quero causar polêmica por conta dessa notícia então eu vou ler aqui e depois eu vou comentar e quero a opinião de vocês o Davidson esgota a paciência do Palmeiras e pode ser negociado é galera, será que isso é verdade? o Davidson perdeu todos os créditos que tinha com a diretoria do Palmeiras após ser expulso pela cuspida que deu no rosto do volante Richard do Corinthians além de prejudicar o time mais uma vez a atitude do jogador foi considerada lamentável e inaceitável esse blog aqui apurou que apesar do seu pedido de desculpa seu gesto lhe deixou sem defesa no clube inclusive entre os companheiros a situação de Davis está nas mãos de Filipão que já deixou claro na entrevista coletiva que não tolera mais esse tipo de comportamento se Filipão liberar o Davidson será colocado em disposição para ser negociado no derby quando foi chamado para entrar em campo o jogador foi ovacionado pela torcida porém, depois de mais uma expulsão e de forma como foi deixou grande parte da torcida enfurecida nas redes sociais então galera, é isso que eu quero conversar sobre vocês sobre o menino Davidson sobre o menino maluquinho sobre o menino que a gente toda vez quando erra passa a mão na cabeça dele e ano passado ele fez o gol do Deca fez gols importantes mas sempre vem cometendo um erro atrás do outro e até quando vai esses erros até quando ele vai cometer isso até quando vai a paciência do Palmeiras com o Davidson então é isso eu estou fazendo esse vídeo para saber a opinião de vocês se essa notícia é verdade eu não sei se é uma notícia só para causar polêmica depois de um clássico depois de uma derrota eu não sei mas eu deixo essa pergunta para vocês o Davidson realmente ainda tem que continuar no Palmeiras você ainda acredita no Davidson você ainda acha que o Davidson tem como mudar esse comportamento dele ou você acha que ele tem que ser negociado porque ele vai prejudicar o Palmeiras mais na frente numa Libertadores numa Copa do Brasil num campeonato brasileiro desse ano você decide torcedor você comenta aqui e a sua opinião aqui é muito importante sobre esse caso o Davidson tem que continuar a gente vai passar a mão na cabeça do Davidson de novo ou você acha que o Davidson pode mudar e o Filipão pode dar um jeito nesse Davidson e ele possa ser um grande jogador em campo e fora de campo também então essa pergunta que eu deixo para vocês o Davidson fica no Palmeiras vai mudar o Davidson não tem mais jeito e tem que ser negociado e sair fora do Palmeiras então valeu torcida esse vídeo aqui é para saber da sua opinião tamo junto e avante palestra o Dion o 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 Obrigado.